E aí, pessoal, vou falar desse filme que eu acho que alguns não conhecem, é um filme bem underrated, assim, pra ser do Dario Argento, não é que nem o Suspira, né, que é o grande sucesso dele, mas eu achei esse muito melhor que o Suspira, eu posso até levar uns hates aqui, mas eu gostei muito mais, que é o Fenômeno, ou Fenomena, né, em inglês, que é um filme que tem a Jennifer Connelly antes do labirinto, e até acho que é um dos primeiros filmes que ela fez, acho que sim, porque ela tá bem novinha ali, e aqui ela é a Jennifer, que é filha de um grande cineasta lá, é um grande ator, e ela vai pra uma escola só de meninas lá na Suíça, só que tá acontecendo vários, aconteceu ali vários assassinatos de um serial killer com jovens, e aí ela vai lá pro meio disso aí, só que ela tem um dom muito peculiar, que ela fala com insetos, isso eu achei muito hilário, por que que botaram isso no filme, enfim, mas ela se comunica, assim, com os insetos, e isso vai evoluindo, porque é uma coisa que ela antes só gostava dos insetos, e ela acabou descobrindo que ela se comunica com eles. Aqui a gente tem um nome bem famoso, que eu esqueci o nome dele, mas enfim, é o Dr. Loomis lá do Halloween, né, original, e ele tá aqui como um cientista, que fica investigando os insetos, e fica ali catalogando os insetos, enfim, e isso vai ser mais ou menos uma espada de Jacob nesse filme, então, né, isso aí vai solucionar praticamente tudo, né, só que aí ela é tida como louca, ela acontece várias coisas, ela é realmente meio fora da casinha, enfim, o colégio que ela tá estudando é muito, assim, as meninas são muito bobas também, enfim, acontece muito bullying, muitas mortes, né, vocês conhecem o Dario Argento? Uma das coisas que me chamou atenção foi as músicas meio nada a ver, assim, com o momento, tipo, colocaram, acho que duas músicas do Iron Maiden, uma música do Motorhead, e não tinha nada a ver, assim, com a cena, né, e uma das meninas também usa uma camiseta com o Barry Gibby na frente do BG's, e ela fala daí umas coisas do BG's, que eu nunca tinha visto alguém falar, assim, no filme, achei bem engraçado isso aí, e toda a família do Argento tá trabalhando aí também, tem mulher, filhos, parentes, assim, vários, é só olhar ali no elenco, é um filme interessante, eu gostei bastante, bem anos 80, e é um terror bem característico dele também, e é mais ou menos isso, assim, porque é o final meio previsível, né, como a gente já espera, mas tem ali um plot twist bem bizarro de quem realmente é o assassino.